Boa noite. Boa noite. Está preso no município de Araci, a cerca de 200 quilômetros de Salvador, um professor de artes marciais acusado de pedofilia. Segundo a polícia, Ira Nilson de Oliveira Santana, de 33 anos, abusava sexualmente das próprias alunas. Na casa do acusado, a polícia apreendeu dois computadores com fotos das alunas em poses sensuais. Em algumas, ele aparece. No celular, mais fotos que supostamente seriam de menores de idade. Ira Nilson de Oliveira Santana, de 33 anos, teve a prisão preventiva decretada. Mas ele nega as acusações. Como eu ia fazer um negócio com as crianças deles? De meninos e meninas, diante do homem. O que chama a atenção da polícia é que antes dos novos alunos se matricularem, o professor muitas vezes conversava com os pais e, em alguns casos, até buscava as crianças na casa delas. As revistas e vídeos pornográficos foram encontrados dentro da academia. Ele escolhia as vítimas, ia, pedia permissão aos pais, mostrava o local das aulas da academia aos pais e, assim, matriculava essas crianças e passavam a ser alunas. Com o passar do tempo, após consecutivas exibições cinematográficas, entre aspas, e aí ele partia para os abusos. Nós temos relatos de crianças que estão nessas aulas há dois anos. E a menina diz que com três meses já começaram os abusos. Ira Nilson mantinha um projeto de Kung Fu há três meses na cidade e recebia, inclusive, uma ajuda de custo da Prefeitura de Araci, cerca de 150 reais por mês. As vítimas, segundo a delegada responsável pelo caso, têm entre 7 e 11 anos. Oito já foram ouvidas e confirmaram as acusações. O tormento dessas crianças é enorme. Elas se acham responsáveis, elas se acham culpadas e se acham responsáveis por futuras ameaças. Futuras ameaças não, pela concretização das ameaças a que todas elas foram submetidas. Se condenado, Ira Nilson pode pegar mais de 20 anos de prisão. Pedofilia também na cidade de São Francisco do Conde, a cerca de 65 quilômetros de Salvador. Um homem foi preso, acusado de abusar sexualmente da própria sobrinha. Orlando dos Santos Reis, de 33 anos, foi denunciado pelo padrasto da menina. O crime foi descoberto depois que a vítima passou mal e foi encaminhada a um hospital da cidade, onde a violência sexual foi confirmada. Orlando nega as acusações. Ele está preso na 21ª Delegacia, em São Francisco do Conde, e vai responder por crime de pedofilia. Agora a gente fala de um grave acidente que aconteceu hoje entre dois veículos que fazem transporte complementar em Salvador. 15 pessoas ficaram feridas. O micro-ônibus que fazia a linha Brasil Gás, rótula do aeroporto, bateu na traseira deste outro, que estava parado no ponto de ônibus. O acidente aconteceu na Avenida Pinto de Aguiar, uma das ligações da orla de Salvador com a Avenida Paralela. Os dois micro-ônibus fazem parte do sistema de transporte complementar. 15 passageiros ficaram feridos e foram atendidos no local por equipes do SAMU. A maior parte deles foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado. Entre os feridos, estava este pedreiro de 61 anos. Não estava esperando. Quando viu, foi a cobradora, disse assim, ó o ônibus, que disse ó o ônibus, já ele se chocava no fundo do ônibus. Aí ninguém estava esperando aquilo. Foi um sufoco, porque uma senhora mesmo de 60 e poucos anos, ela se sentiu bastante mal e na hora que a SAMU chegou, não teve como tirar ela. E teve que quebrar o lugar da barboleta, para poder tirar a senhora que estava passando mal. Outro acidente deixou uma pessoa ferida na Avenida Paralela, em Salvador. O motociclista Alex Damasceno, de 27 anos, fazia o retorno para entrar na Avenida Paralela, quando foi atingido por um veículo. Ele teve ferimentos leves e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o Hospital Geral do Estado. A Transalvador foi até o local para regularizar o trânsito na região. Daqui a pouco, o policial militar é assassinado durante a emboscada. E ainda revoltado com o fim do relacionamento, o homem mata a ex-mulher e tenta suicídio. Imagens ao vivo da Torre da TV Itapuã, da Avenida Garibaldi. Trânsito tranquilo neste momento. Agora, 8 horas e 10 minutos, o Bahia Record volta já. Bahia Record.